Salve família, como é que vocês estão? Tranquilidade, Paulão aqui falando. Tamo aí pra mais um vídeo, hoje a gente vai falar sobre mentalidade, né, que é aquela questão que todo mundo tem que ter, né, porque não adianta você ter rios de dinheiro, não adianta você ter muita coisa aí, ou não ter nada, né, também, e não tá tentando, né, então assim, existe uma mentalidade quando você não tem nada e você precisa entrar numa mentalidade para conseguir as coisas, e existe a mentalidade quando você já conseguiu as coisas e precisa manter aquilo, né, você precisa ficar estável, não pode ficar gerando conflitos atrás de conflitos aí, incitando conflitos aí a dar e vender, né, de tanta coisa, de tanta atenção que você quer chamar aí, você acaba entrando em conflito, né, e conflito é algo muito comum, é algo que até você, em uma relação entre, sei lá, irmãos, entre amigos, entre pais, filhos, é algo que, nas entrelinhas, às vezes você consegue sentir que a pessoa sabia que, se ela falasse aquilo, ela ia tocar no ponto que ela queria tocar, né, que eu ia te deixar com raiva, e às vezes você consegue sentir isso, né, tem muitas pessoas que conseguem ter esse insight de pegar no ar, sabe, ele falou isso porque ele sabia que eu ia tentar revidar de uma certa forma, que eu talvez iria revidar, né, e é muito importante você se manter muito calmo nessas horas, porque você economiza muita energia ignorando esses conflitos que as pessoas se chamam muito, às vezes, que inconscientemente, né, às vezes as pessoas não fazem isso nem de propósito, né, e mesmo assim, às vezes você sentando e conversando, né, acaba piorando ainda mais, né, quantas vezes eu já não falei com alguém, não estava conhecendo alguém, e eu falei um ponto fraco, né, conforme foi passando a amizade, ocorreu uma situação que eu falei, putz, naquela situação ali, eu teria esse ponto fraco, pra que, velho? Na hora, tipo assim, na hora não, alguns momentos depois, alguns dias depois, a pessoa lembrou desse ponto fraco e me cutucou indiretamente, né, a pessoa que vai incitar conflito contigo, ela não vai falar diretamente, né, principalmente quando for uma pessoa próxima, ela vai dar um toquezinho ali naquele ponto que você sabe, e ela sabe também que você vai ficar um pouco irritado, né, e você precisa manter a calma, sabe, não vale a pena ficar batendo boca, e também se você é uma pessoa que gosta de incitar conflito, cara, tenta se controlar mais, porque assim, a energia que você gasta em certas discussões do dia a dia, e a quantidade de energia ruim que se acumula ao longo dessas discussõezinhas que vão sendo geradas, é tão grande que você pode gerar um trauma com a pessoa que você gosta, a pessoa que você gosta vai começar, que eu falo que gosta não em relacionamento amoroso, mas em qualquer tipo de relacionamento, né, dos que eu já citei, ou até de outros, né, pode ser de relacionamento amoroso também? Pode, mas em qualquer tipo de relacionamento que você possa evitar conflito, evite conflito, não toque na ferida do outro, sabe, inconscientemente. Eu, assim, já fui uma pessoa que fiz muito isso, né, mas hoje em dia eu repenso, porque às vezes é mais uma questão de égua, é uma questão de você se sentir bem, né, você se, assim, se sentir bem de um jeito ruim, né, é um jeito ruim diminuir a outra pessoa, mas que você acaba ferindo a outra pessoa, né. Então, assim, é bom evitar, porque às vezes você sabe que é algo que vai machucar a outra pessoa, mas você não tá ofendendo aquela pessoa de nenhuma forma, mas, por exemplo, situação muito comum, eu tenho uma Hilux, eu ganhei na vida, eu tenho esse emprego aqui, você não tem esse emprego, eu sei falar essa língua, você não sabe, isso é muito comum, né, então, assim, se exibir é uma forma de gerar conflito, né, porque não tem necessidade nenhuma de você estar se exibindo, né, porque, por exemplo, existe uma questão de você mostrar suas conquistas, né, de forma saudável, falando, olha, você também consegue dar um disto dos seus sonhos, sabe, incentivar as pessoas, e isso é maravilhoso, isso é tranquilo, tem pessoas que se eu não enxergassem resultados nelas, talvez eu tivesse desistido do que eu tenho hoje, né, que seria a questão de academia, eu tô começando a ter um corpo bacana, tô começando a ter uma saúde muito boa, então, assim, a questão de, né, enfim, questões pessoais minhas, coisas minhas, né, você também tem seus sucessos, né, às vezes você acha que não, mas só de você ter superado um trauma, por exemplo, já é um sucesso, só de você ter levantado da sua cama hoje é um sucesso, né, e assim, tem pessoas que realmente se exibem e tudo mais, mas de uma maneira mais saudável, né, que inspira outras pessoas, como, por exemplo, a galera aqui do marketing digital tem muita gente que é 157, tem muita gente que ganha dinheiro de verdade, e as pessoas que ganham dinheiro de verdade são pessoas que eu me inspiro, né, pra estar vendendo cursos sobre estética, cursos sobre coisas que não sejam só, ah, ganhe dinheiro com a internet, me inspiram também a abrir um negócio próprio, hoje eu tô abrindo um negócio próprio orgânico, tô fazendo consistência, fazer postagens, depois investir em tráfego, não sei, mas a mentalidade é, você chegar pra ficar se exibindo, não é bom, porque você sinta conflito nas pessoas, as pessoas vão começar a querer cutucar seus pontos fracos, porque quando você se exibe, automaticamente, muitas outras pessoas que têm pontos fracos financeiramente falando, elas vão ficar baladas, né, então assim, falar muito sobre você não é uma boa estratégia em nenhum lugar, fale pouco sobre você, escute as pessoas, sabe, você vai conseguir construir uma amizade muito mais tranquila, responda a elas de maneira educada, né, quando perguntarem sobre com quem você trabalha e tudo mais, sabe, não se exiba, fale, ó, trabalha com tecnologia, maior do que falar, nossa, eu sênio em programação, coordenador de não sei o que lá, enquanto mais em off você deixa seu sucesso, na minha opinião, melhor, mas não com relação a, ah, vou deixar de ter sucesso, porque estou falando para as pessoas, não, mas você evita muita inveja, você evita muita, muita questão aí ruim, né, com relação a relacionamentos novos e tudo mais, tem gente que pode querer chegar até você apenas por interesse, né, porque viu que você tem muito dinheiro, né, então assim, toma cuidado, tá, brilhar demais é complicado às vezes, tá, então assim, é, não estou me referindo a mim de nenhum momento, tá, não passei por isso, tá, não sou uma pessoa que tem um sucesso, não sei o que, mais ganho de dinheiro, não sou essa pessoa, espero que seja um dia, né, como todo mundo espera, estou grato pelo que eu tenho e vou atrás do que eu preciso e quero, né, algumas pessoas são mais ambiciosas, outras não, mas o ponto é, tente não incitar conflito, né, evite todas as situações possíveis, né, e uma delas é a que eu estou dando como exemplo, que é você ficar falando muito sobre você, né, nossa, eu tenho um carro, eu já estou bem de vida, as pessoas automaticamente falam, poxa, eu não estou, né, as pessoas, e pessoas que ainda tem mais, né, aquelas pessoas mais raivosas, elas além de falar, putz, eu não estou, e por que esse cara está falando demais, elas puxam essa raiva de você do nada, né, pelo seu sucesso, então, assim, é algo que você tem que começar a silenciar, né, eu mesmo me eduquei muito pra parar de ficar postando stories, né, eu postava muitos stories ali falando de qualquer coisinha que eu conseguia dar certo e tudo mais, e, assim, era algo que fazia mal até pra mim, né, ficar gastando energia naquilo, né, mas já é outro sentido ali da coisa, mas o conflito que você pode gerar, né, mostrando algum tipo de sucesso ali seu, pode ser um pouco chato de lidar depois, sabe, eu tenho pessoas que eu convivo e tal, que eu percebo o conflito que elas querem gerar, né, em certas situações, não sei porquê, né, às vezes do nada, às vezes pode ser algo até inconsciente, mas você consegue ter um insight, velho, é muito engraçado, é uma sensação, você não consegue falar exatamente o que é isso, mas você tem a sensação de que naquela frase que ela falou, alguma parte ali ela sabia que ia te ofender, né, o comportamento que ela tá tendo se molda pra te atingir de alguma forma, e é muito engraçado, porque você começa a ter essa sensação, essa percepção, eu não tinha isso antes, eu comecei a perceber há um tempo, né, mas até pessoas próximas têm essa mania de ficar gerando, é muito comum, né, e o que você tem que fazer é manter a sua tranquilidade, porque se você deixar essas pontinhas entrarem, né, essas pontinhas de conflito, cara, é uma energia que você pode desperdiçar, é uma bola de neve que você gera, é uma discussãozinha ali que pode gerar, que gera algo maior, né, bate-boca, que pode causar até morte aí, né, Então, assim, essas irritaçõezinhas pequenas, esses conflitos, esses insights que você tem de, putz, eu vou calar minha boca aqui, que não é bom falar nada, que vai dar ruim, é algo que você tem que ter. Então é isso, família, deixa o like aí, se inscreve no canal, primeiro link na descrição, se você quiser apoiar o canal, beleza? E é isso, valeu, tamo junto, abraço do Paulão.